E fala aí pessoal, beleza? Everton Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e dessa vez pessoal tamo aqui com mais um episódio da nossa série aqui de Farm Simulator 2015 no mapa Paranamap aí E dessa vez pessoal tamo aqui com um convidado aí, dessa vez tamo aqui com o Matheus, e aí Matheus? E aí galera, beleza? E bom pessoal, nesse episódio aqui, vocês podem tá vendo que eu não tô colhendo naquela parte lá de canola né, que tava lá Porque eu já terminei, se eu olhar aqui pra esquerda vocês podem tá vendo ali já tá tudo de encolhido E agora eu parti aqui pra essa daqui de cevada aqui, que eu já tô até inclusive fazendo aqui já a palha né, que no próximo episódio eu vou tá fazendo os fardos de feno né Mas beleza, vocês podem tá vendo pessoal, que também as texturas mudaram, é que eu tive que tá trocando o mapa, porque tinha bastante gente as vezes que não tinha as outras versões até então, que dava conflito né Porque quando eu baixei aquela minha versão lá, ela era logo a primeira E depois disso teve umas outras versões, então as vezes a pessoa acabava não tendo né Mas beleza, eu já consegui já adiantar já, consegui colher tudo aquilo ali já E dessa vez já tá aqui na de cevada já Pode pegar lá, a bazuca Tá do ladinho do mano Mas aqui pessoal, não vai ser um vídeo muito longo não, porque tô ficando um pouquinho sem tempo até as vezes Deve ficar um pouquinho complicado pra mim gravar né Inclusive pessoal, talvez No próximo episódio aí já vai tá saindo o packzinho já, que eu vou tá utilizando nessa série aqui já Daí quem for querer jogar comigo vai ter que tá baixando o pack e ter obviamente o farm original né O Matheus ali tá com a case ali, enquanto eu tô aqui com a New Holland Elas já tão bem sujinhas já, só que nem compensa lavar, porque depois eu vou ter que vender Pra mim tá comprando os implementos né, que é o dos mod e tal É, tem que inovar um pouco Não pode ficar com os mesmos não, tem que evoluir-se Ele tá aumentando Legal que deu bastante palha eu acho né, então vai dar pra fazer bastante farde de feno eu acho Acho não, tenho quase certeza né Já tô aí com quase um milhão já na conta já Já tô rico já, pena que depois eu vou ter que gastar É claro Tem que ter sucesso aqui na fazenda, senão não vai pra frente não Já tá quase cheio ali é Sim Noventa e sete por cento já, noventa e oito É, eu vou ali aí Uhum Noventa e nove Cabum, encheu Ou é ruim esse terreno hein Eu só tô colhendo ele aqui só pra não deixar pra estragar, porque senão nem colhia Se fosse É muito inclinado meu, a plataforma vai ficar pegando Uns beiradinhos É Vai fazendo uns drifts louco ali Por isso que tem umas palha aí que vai tá torta É quando teve drift na plataforma aí, que meu Deus Pena que não é super flex né Opa Ué Mas beleza É claro Ah é né, continua um assunto que eu tinha até esquecido lá, o negócio do flex Eles já vão implementar isso no farm 17 né, que vou lançar né, ia ficar massa É Tem umas plataformas super flex aí ó Aí gente Beleza Ah, física pra que né Árvore, eu passo com a plataforma no meio da árvore e ela não cai né Legal né, física pra que E pessoal, pra quem não sabe aí, pra tá gravando comigo aí tem que ter o TeamSpeak aí Que eu tô deixando agora aí na descrição do vídeo Então, caso você queira gravar comigo aí, vai tá aí o T.S. Acho que vai ser o primeiro que vai tá aí na descrição aí, se eu não me engano né Legal que nós já tá terminando aqui já de colher já, só falta mais uma tripinha aqui Apesar que eu acho que lá mais pra frente vai alargar um pouco Se eu não me engano né Só sei que isso aqui já deve ser a terceira vez que eu tô colhendo aquela roça gigante já A primeira vez foi na V1 né, do coisa Que eu colhi tudo, até plantei Daí lançou a V2, daí eu troquei Daí na V2 eu também tava quase terminando de colher Só que deu desses probleminha que tinha gente que não conseguia entrar Daí agora eu tô aqui Na É o mapa, não tem tanta textura Sim Não tem muita diversidade né, que nem do Multifruit Tinha o Multifruit e isso já dava um pouco mais de lag Dependendo sempre as pessoas Eu acho que em mais uma passada aqui aí já vai dar Uhum Sim, é o que eu tô passando aqui Já tá Só fica umas tripinhas às vezes A coletadeira tá quase capotando aqui É, tô vendo mesmo, olha É que isso Minha nossa E no próximo episódio aí pessoal, tá vendo? Eu vou tá trazendo mais pessoas aí Porque até então o serviço vai ser grande Porque vai tá em Fazendo fardos né, de fena aí Talvez eu vou fazer o quadrado mesmo E vai Eu vou tá também tá armazenando eles né Que se eu não me engano é Próximo da Freeboy Não sei se esse é o nome lá E legal que meu cachorro tá participando como sempre Se não me engano fica ali lá de esquerda ali no mapa Lá no finalzinho Que fica as vacas né Talvez nesse vídeo aqui quando terminar eu vou lá e mostro para vocês né É a primeira É a Zayman Firmeza Tinha já esquecido já O nome Beleza aqui ó É, cheguei Se quiser você pode voltar Só que daí só com a beiradinha da plataforma só Que daí já termina É legal que aqui fica pertinho do lugar de venda né Então não precisa andar muito com o caminhão Já economiza o diesel Legal que aqui tem essa subidinha aqui Que meu Deus Nem sei como que a colheitadeira subiu É claro Física pra quê? Quer saber Matheus? Não precisa voltar não Lá ficou umas rebarbinhas Mas não tem importância não Aquilo lá Beleza Pode ir lá descarregando Vai descarregando né Lá na No caminhão lá também Daí já aproveita ou você vai lá e vende Daí eu já mostro pro pessoal lá onde que vai O negócio das vacas Produçãozinha de leite Leite? Mirex Eita nóis Esse trajinho aqui tá cheio de buraco também Não precisa não É pouquinho Aqui tem né Eita nóis Bateu Eita foi com as que eu tava usando funcionário no começo Daí nem fui eu Foi o funcionário que fez essa Coisa aí É Ele só sabe colher em linha reta Curva pra quê? Deixa eu ver aqui se Tá bazuca Tá ok Aqui já não vai usar mais Depois eu levo pra sede O caminhão talvez já vai encher já É Já descarrega aqui Já deu Já vou vender lá Senão daí não vai dar espaço Deixa eu tirar aqui ó Você erra Senão Você acaba não passando né Deixa ali no campo Terminou já o caminhão já? Já Vou vender lá já Opa Eita nóis Cai capotou Pode ser Vou lá vender lá Daí já mostro pro pessoal lá já Ainda bem que aqui é pertinho né Pelo menos não precisa andar muito com o caminhão não Olha o nosso picape ali que ficou ali na placa né Tive que trazer né Pra inspecionar lá o funcionário que tinha né Eita legal Dei uma travadinha aqui Eita nóis Minha nossa Vagou Acho que as coisas do autosave Que eu deixo Pra nunca se saiba né Quando vai cair a força Algo do tipo E eu acabo deixando esse autosave Aqui beleza Vou deixar o caminhão ali mesmo Depois eu busco ele Enquanto nisso bora lá Vou mostrar Vou tá mostrando lá pra vocês O Produção de vacas né Que ainda até então nem comprei Mas ela já tá com um dinheirinho bom Até já Novecentos mil Já quase um milhão aí Tá legal Que ali já tá a colheitadeira Ali já Já vou passar por ela Já vou cortar ela ali Eita nóis Passando a mil ali A milhão ali Meu Deus Ó lá Vamos rapar ali no calcário Vou rampar Vou rampar Ó Vou rampar Mentira que eu vou rampar Passei reto Erô A picape a picape aqui vai quase 90 por hora Minha nossa Já atingiu 120 né Isso é da hora aí Mas também pra controlar Jesus Meu Deus Ó Tá ali ó É a frimeza mesmo Pessoal ali ó Acho que ele que vende o leite Eu acho Não sei Nem sei pra que serve Aquele local ali Mas não é ali Nosso interesse Legal que aqui a grama é É que a grama é Não existe né Olha É terra só Não tem grama Bem louco Apogante Olha aqui pessoal ó Aqui talvez que tem Então vou estar armazenando Nossos fardos de feno Também né Ou na sede ou aqui Mas beleza pessoal Esse vídeo aqui é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Já vou deixar já o Matheus aí Que se quiser dar um tchau aí pessoal E é isso mesmo aí Não esqueça aí também pessoal Se você quiser saber Quando tá saindo os vídeos aí Curta a minha página aí no Facebook E siga no Twitter Que tá sempre saindo lá Quando sai um vídeo novo né E é isso mesmo pessoal Falou Fui Tchau 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 Tchau